A diretoria Tricolor apresentou o zagueiro Otávio de 21 anos que tem vínculo com o América Mineiro. Ele poderia ter vindo antes, se não fosse a Ponte Preta e o Nacional de Portugal. Olha, o Joinville estava com uma proposta de me trazer, como o Léo disse, no começo do ano, no início do Brasileiro, mas em vista eu tinha outras condições e não foi possível essa transferência para cá. Mas agora tenho essa oportunidade de estar vestindo a camisa do Joinville e fazer a alegria de todos os torcedores aqui de Santa Catarina. Otávio, teve a possibilidade também de ir para fora, para Portugal. O que aconteceu que não deu certo? Olha, o América me passou uma coisa que, para mim, quando eu estava na Ponte, estava 100% e eles pediram para eu voltar para Belo Horizonte para mim ficar o tempo que o pessoal em Portugal estava de férias. E acabou que essa negociação não estava 100% concluída e acabou não dando certo e eu fiquei treinando separado no América. No ano passado, Otávio passou por um susto. Chegando em casa, foi abordado por dois homens e foi assaltado. Mas prefere esquecer o assunto. Eu estava chegando do treino, isso era umas 18 horas e na hora que eu estava colocando o carro na garagem, entrou dois indivíduos armados e efetuaram o assalto. E em seguida o sequestro. Eu não esperava isso, por ser uma localidade onde eu morava tranquilo. Mas aconteceu, isso passou, apaguei isso aí da minha memória que isso não vem ao caso. Meio Joinville vem para ser zagueiro, mas se precisar, Leandro Campos pode tê-lo em outras posições. Olha, eu posso ajudar muitas coisas. Eu não só jogo de zagueiro, mas eu também jogo improvisado, como lateral, como volante. Isso aí, se a opção do treinador está optando por essas opções, eu estou disposto a ajudar. Transcrição e Legendas Pedro Negri